Oi! Sabia que eu não falo só sobre tecnologia? Eu também curto colecionar brinquedos eletrônicos, bonecos, jogar jogos de cartas e tabuleiros e também saber mais sobre esse mundo. E falo sobre tudo isso no Eu Testei Play, um canal novo que ainda está crescendo, onde eu mostro essas coisas mais de perto e falo um pouco mais a respeito delas. Confere lá e se gostar, assina! Dá uma força para o canal e deixa um comentário sugerindo assuntos. Bora para o vídeo! Olá! Sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. A gente é um canal de tecnologia, mas o nosso lado nerd cada vez vem um pouco mais a flora. Então, o que aconteceu? A gente tem aqui... Vou até começar a publicar esses vídeos no Eu Testei Play, se você não conhece o Eu Testei Play, né? É o nosso canal onde a gente fala de jogos e outras coisas mais nerds, mais para o pessoal que gosta de brincar. Então, olha o que aconteceu. A gente faz os unboxings do pessoal do Nerd ao Cubo, do Nerd Collect, mas a gente se interessou. Então, dessa vez, olha que legal. A gente teve... O pessoal do Boxing Série mandou para a gente essa caixa bem legal. Eu já recebi alguns dias, fiquei super curiosa, mas eu não queria abrir porque eu não queria estragar a surpresa até eu conseguir fazer o vídeo, mas eu achei bem legal. E agora a gente vai dar uma olhada agora o que é que tem dentro desse daqui, que já é o volume 3. Aí a gente está aqui com o tema de vilões. Então, vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Estou muito Mega Master ansiosa. Então, um adesivo aqui, né? A gente viu que é uma caixa comum. Veio por Sedex, o que é bem legal. Vamos ver. Olha só. É muito bonitinho, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. É bem simpático. Veio embrulhado num papel manteiga. É bonitinho. Então, tem um cartão aqui. Chegou o momento dos piores indivíduos que nossos olhos já tiveram um desprazer de se conhecer. Os vilões. Eles são especialistas em surpreender. E dessa vez a vítima é você. Nós esperamos sinceramente que você sobreviva a esse ataque final. A esse ataque. Afinal, haverá muitas outras emoções pela frente. Atenciosamente. Aqui, boxe em série. Então, ó. Vamos ver aqui as coisas que vieram. E tem umas coisas interessantes, vamos dar uma olhada, ó. Primeiro, a gente tem aqui um squeeze. Que é do Coringa. Aquele interpretado pelo Hat Ledger. Que foi, tipo, um dos melhores vilões do cinema até hoje. Então, fica um squeeze. Vou deixar aqui atrás. O que mais temos aqui, ó. Temos posterzinhos embulhadinhos. Eu vou deixar aqui, porque eu estou curiosa. Parece que tem bastante coisa. Vamos ver. Ó, temos aqui, ó. Boxe em série. Tem uma coadinha fechadinha aqui. Vamos abrir. Parece em imãs. Imãs bem legais de geladeira. Que legal. São imãs bem bacanas, ó. A gente tem aqui aquela cena do Rei Leão em que... Eu não sei se você já assistiu. Espero que todo mundo já tenha a cena do Rei Leão, né? Mas é quando o Scar deixa o Mufasa morrer. A gente joga ele ali no meio do estouro da manada dos Gnus. E ele fala justamente vida longa ao rei. Long live the king. Muito, muito... Eu chorei nessa parte. Temos aqui essa ilustração bem interessante do Scar. Bem simplificada. Achei legal. E está escrito I'm surrounded by idiots. Que provavelmente é o que ele fala para as hienas. Quando elas não conseguem fazer as coisas direito. E ele mesmo tem que ir lá. Dar um jeito no cima, num fase, etc. Então, imãs bem legais. Bem legais. Vão ficar super da hora na minha geladeira. Bottles, porque todo mundo gosta de mandar Bottles. E provavelmente todo mundo gosta de Bottles. Então, aqui nós temos dois. Nós temos um Clube dos Ilões, membro oficial. Então, é um Bottles, né? E o outro... Vocês vão super me perdoar, mas eu não lembro. Ele é o irmão do Thor, dos Vingadores. Sério, eu não lembro. Desculpa. Vamos consultar. Assim que eu levantei o bumbum da cadeira, eu lembrei que o nome dele era Loki. Porque eu ainda não assisti todos os filmes do Vingador, nem o Thor, essas coisas assim. Então, me perdoem porque isso aconteceu. Enquanto a gente vai vendo as outras coisas aqui. E essa daqui, a Boxing Série, já está no terceiro volume. Ele surgiu por causa da Lilian e da companheira dela, que é a Michelle. Elas gostavam muito de séries, muito de desenhos, enfim, e tudo mais. E vocês viram criar isso. E uma das coisas que é legal, né? A camiseta é sempre um item fixo. Aqui da caixa, todo mês eles enviam de quatro a sete itens. E outra coisa interessante, eles vendem mais ou menos umas 200 caixas por mês. E o que é legal é que as ilustrações, muitas das ilustrações, são feitas pela própria Michelle. Então, isso é bem legal, porque a gente não tem ilustradores, pelo menos no caso dessa caixa aqui, né? Talvez outras possam ter outros ilustradores, mas no caso dessa aqui é bem legal, porque foi uma das criadoras, a própria Michelle, que fez as ilustrações. Aí no site também você pode escolher pá, que eu fui sedex aqui, mas você pode escolher pá, que é o sedex. Ó, aqui a gente tem um chaveiro. Vocês também vão me desculpar, mas eu não sei, me parece um cajado. Mas eu, I'm sorry, eu não sei. Se vocês souberem, coloca no, depois nos comentários. Aqui é o Boxing Série e Milk, que provavelmente é o nome da lojinha que faz. Mas eu não sei do que é, vocês me arrem. Mas vamos ver as outras coisas que a gente tem aqui, ó. Antes de ver a camiseta aqui, parece bem legal. Ai, que medo. Não, me parece que é só um papelzinho protegendo, então... Ai, que medo. Meninas, cuidado nos próximos, tentem colocar uma coisa mais fácil de abrir, dá medo isso aqui. Mas parece que é isso, é. Parece que é só um papelzinho marrom protegendo. É um pôster muito simpático e cuidadoso, colocar num papelzinho. Nossa, é um pôster muito bonito. Não sei se eu consigo mostrar direito pra vocês aqui, ó. Mas é, ó, é a mão do Sauron, com um anel e o olho que tudo vê. É um pôster bem sombrio, muito bacana. Muito bacana mesmo. Deixa eu tirar ele daqui. É que ele tá enrolando muito, ele precisa ir pra um quadro, precisa ir pra alguma moldura. Mas é muito bacana, achei bonito. Bem legal. E tem outro aqui também, meu Deus, dá medo de abrir, mas vamos abrir. Aqui é um papelzinho bonitinho, de caveirinho. E, ó, vamos ver aqui. Ó, é mais um pôster. Nossa, bem legal. Esse daqui é bem legal, olha só que legal. É um pôster da, assim, né, Wanted, é procurado, e é da Belatriz Lestrange, que é... Ela faz parte dos inimigos do Harry Potter. Ela trabalha junto com o Voldemort. Ela faz parte dos... Caramba, minha memória tá um lixo hoje. Comensais da Morte. Isso, então. Belatriz Lestrange é uma conhecida comensal da Morte. Assassina convicta. Fugitiva de Azkaban. Aproxime-se com extremo cuidado. Se você tiver alguma informação a respeito dessa pessoa, por favor, contate o seu Auror mais próximo. A recompensa é o Ministro da Mágica que está oferecendo uma recompensa de mil galhões pela informação que leve diretamente à prisão de Belatriz Lestrange. Então, legal. Você tem aqui, ó, um Wanted da Belatriz Lestrange. Bem legal, num papel amarelado, pra ficar bem com essa cara mesmo. E eu vou ver esse último item aqui, antes da gente ver a camiseta. Esse daqui me deixou bem... Bem curiosa, porque ele é pesado e tá tão mega macerendulhado. E eu acho que eu vou gostar pra caramba disso! Gente, olha que sensacional que é isso aqui, ó. Dá uma olhada. É uma estatueta pelo material aqui. É gesso. É uma estatueta do Darth Vader. Muito sensacional. É gesso. Ela tem uma cara bem artesanal e eu acho que é isso que faz dela um item tão legal. Eu vou até trocar aqui, ó. Oh, 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 oh. Porque eu realmente achei bem legal. Vai ficar sensacional isso em casa. Gostei dessa estatueta do Lord Vader. Agora vamos, finalmente, a camiseta. Agora que já acabaram... É... Acabaram todos os itens. Mas, meu Deus, é muita coisa. Vamos ver aqui a camiseta. A camiseta é azul. Eu esqueci de portar pra elas se tem tamanhos diferentes. Mas, ó, aqui o que me mandaram foi uma camiseta GG. Ó. Mas é uma GG para mulheres, ó. Então, azul escura. E a gente tem... Olha que legal. Vários vilões aqui. E a placa neles é a placa do ano dos filmes que saíram. Opa, fica mais aqui pra baixo. Então, ó. Temos o Voldemort. Temos a Arlequina, né, do Suicide Squad. Temos o Coringa, só que do primeiro Batman. Que saiu, que é aquele do Tim Burton. Temos a Malévola, feita pela Angelina Jolie. O Darth Vader, do primeiro Star Wars, né, e tudo mais. O Sauron, do Senhor dos Anéis. Temos aqui... Esse daqui é o Rei do Crime, do Demolidor. Ou do Homem-Aranha. Droga. O Fisk, né. Aqui o Scar, do Rei Leão. E a Bellatrix Lestrange, também, do Harry Potter. É bem bacana essa camiseta. E, obviamente, que eu preciso pôr pra dar uma olhada, né. Então... Olha só. Fits perfectly, como eu gosto de falar, né. Uma camiseta GG. De uma cor azul escuro, bem bonito. Tem aqui... A impressão é toda em branco. Ficou bem bacana. Uma impressão bem diferente. Uma estampa bem diferente. Feita pela Michelle. O que é bem legal. E, no geral... Eu não achei todos os itens super legais. Mas eu achei muita coisa muito legal. Os bottoms, olha que legal. Os imãs. Então, só aqui... Só de imã, a gente tem quatro imãs. Aí, dois bottoms. Que isso daqui conta só como um item. A gente tem o cajadinho de... De chaveiro. Temos o squeeze. Temos o pôster da Bellatrix Lestrange. E a gente tem o pôster do... Do olho que tudo vê. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com essa super estatuetinha do... Gostei muito dessa estatua do Lord Vader. Três, três, sete, oito. No caso aqui, foram oito itens dessa vez. Com essa camiseta super legal. Achei muito bacana. E mais um serviço de assinatura que tem. A gente vê que ele tem um cuidado um pouco mais artesanal. Enquanto os outros estão se direcionando para uma coisa um pouco mais profissional. Aqui a gente tem um pessoal que tem um cuidado mais artesanal com as coisas. Você vê que a Michelle e a Lilian, elas gostam desses itens. Gostam da cultura. E elas resolveram fazer essa caixa assim mais pelos cuidados delas. Então, são bem... Dá para ver que são elas que produzem ou pedem para produzir todos os produtos. Isso é muito interessante. Então, esse daqui foi mais um box que apareceu aqui. Esse daqui, dessa vez, foi o box em série. E vamos acompanhar qualquer coisa. O link para o site delas está aí embaixo. Se você se interessar, dá uma assinada e fala que foi porque eu testei. Tá bom? Então, ficamos por aqui com esse unboxing do Box em série número 3 Vilões. Tchau, tchau.